Olha, e a prévia da inflação ganhou novamente força e avança 0,53% em novembro. A repórter Ilana Lima, ela vai trazer todos os detalhes para a gente sobre esse assunto. Acompanhe comigo na reportagem. Depois de reverter dois meses de deflação em outubro, a prévia da inflação oficial voltou a ganhar força e subiu 0,53% segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira. Com a nova aceleração, o IPCA acumula alta de 6,17% nos últimos 12 meses. Já nos 11 primeiros meses de 2022, o avanço foi de 5,35%. Em novembro, os maiores impactos vieram dos grupos de alimentação e bebidas e saúde e cuidados pessoais. Na sequência, aparece o ramo de transportes, que após a queda de 0,64% verificada em outubro, subiu 0,49% no mês. Os combustíveis voltaram a ficar mais caros após cinco meses consecutivos de quedas, com destaque para o preço da gasolina, que aumentou 1,67% após uma queda de 5,92% apurada ao longo do mês de outubro, o que contribuiu para o maior impacto individual do índice. Além disso, os preços do etanol e do óleo diesel também subiram. O gás natural veicular foi o único a apresentar queda entre os combustíveis pesquisados, na faixa de 0,98%. No ramo dos transportes, o preço das passagens aéreas caiu 9,5% em novembro, após salto de 28,17% apurado em outubro. Transportes por aplicativo e automóveis usados também estão mais baratos. A inflação dos alimentos foi influenciada pelos itens consumidos no domicílio, com destaque para as altas expressivas do tomate, da cebola e da batata inglesa. Houve ainda alta de 3,49% nos preços das frutas. Houve ainda alta de 3,49% nos preços das frutas.